O que nós precisamos é de liberdade. Mesmo naqueles países que não têm o liberalismo por completo e implementado, mas são muito mais liberais do que o Brasil, tem sucesso, desenvolvimento econômico, qualidade de vida, desenvolvimento social muito maior do que o nosso país. Nós precisamos sim desburocratizar, sim deixar os empreendedores abrirem suas empresas, empregarem, poderem produzir, fazer o seu negócio prosperar, porque só com o negócio prosperando nós poderemos gerar emprego. Mais 50% das vagas de emprego geradas no Brasil são os pequenos e os médios que geram. Só que para a gente incentivar essa geração de emprego a gente precisa de inovação, a gente precisa de um ambiente melhor para o empreendedor. A gente precisa tirar o governo do cangote do empreendedor. Quando houver algum ataque à liberdade das empresas ou das pessoas poderem livre empreender no Brasil, nós vamos estar juntos sim. É uma bancada extremamente unida e vamos estar sempre em defesa da liberdade. Tem uma frase de Milton Friedman que ele diz que muitas pessoas acham que o governo tem que proteger o consumidor. Algo muito mais urgente é defender o consumidor do Estado, que só o pretexto de querer ajudar os consumidores sempre acabam lhes prejudicando. A favor da livre concorrência, do livre mercado, porque no final nós estamos olhando para o cidadão brasileiro, que ao acordar na sua casa, ele pode sair com o seu carro, ele pode pegar um ônibus, ele pode pegar um táxi, ele pode pegar um motorista de aplicativo, ele tem a liberdade de escolher. Há que se fazer um manifesto claro em relação à liberdade de expressão no nosso país. As ideias precisam circular, inclusive as ideias erradas, para que elas possam ser refutadas. É assim que funciona. Num ambiente de liberdade, é assim que funciona num ambiente em que não há este declínio da tolerância. Nós só seremos verdadeiramente livres quando passarmos a respeitar a menor minoria da Terra, que é o indivíduo. Respeitar seus desejos, suas escolhas e sua propriedade. Só seremos livres quando respeitarmos o que o outro faz com o seu dinheiro, mas também o que faz com a sua própria vida. Pois não existe liberdade pela metade. Quem é meio livre também é, por definição, meio preso.